Estamos a passar por mais um daqueles ciclos em que a comunidade internacional tem falta de liderança. Há uma falta de liderança clara, há uma falta de visão, há uma falta de compromisso a nível internacional. É óbvio que, tratando-se do caso dos países africanos de língua portuguesa, até pela relevância que Portugal tem junto da União Europeia, junto das Nações Unidas e de outras organizações, de facto o seu silêncio é cúmplice. Porque não se limita a ser um silêncio. Já houve manifestações de apoio, já houve manifestações de aproximação, sem serem acompanhadas de uma tentativa de compreender, na realidade, o que é que se está a passar. E, portanto, esse silêncio preocupa muito a nossa comunidade, a nossa comunidade que vive cá, a nossa comunidade guinense que acompanha e vê o povo português como um povo irmão, como um povo muito próximo, e tem dificuldades em compreender determinados sinais. Porque, no mínimo, esperava-se que houvesse essa intenção, essa preocupação, de compreender o que se está a passar e tentar ajudar em ultrapassar essas situações. Basta dizer que, neste momento, há um investimento forte da administração, portanto, do governo guiniense, não nas escolas, não nos hospitais, não naquilo que é do interesse do povo guiniense, mas nos mecanismos de repressão, na aquisição de meios, para o controle de manifestações, para a intimidação do povo. Há dias o próprio ministro do interior dizia que tem gana de poder experimentar a viatura cisterna de água quente que têm para reprimir manifestações. Ou seja, mas isto entrou para o dia a dia do cidadão guiniense. O cidadão guiniense é hoje espancado porque, por exemplo, rezou num dia em que não devia rezar. O cidadão guiniense hoje é espancado porque há médicos que foram mandados para casa, mil médicos. Alguém consegue imaginar que um país como a Guiné-Bissau manda para casa mil médicos porque o processo do seu recrutamento foi considerado menos transparente. No mesmo momento em que a administração recruta mais de 10 mil agentes de segurança, quase com um exército paralelo, se não é até superior já ao exército. Portanto, essas coisas vão se multiplicando. A percepção que o Marciso Coimbalo tem do poder é o totalitarismo. Ele pensa, aliás, disse-o cá, disse-o em Lisboa, que para ele a democracia, ele dá ordens e os outros executam. E quando o que está a ser executado lhe parece não coincidente com o seu interesse e as suas ordens, ele pensa que tem o direito de chamar as forças de segurança e as forças de defesa para corrigirem aquilo que ele intende estar mal.